Quer saber como identificar rapidamente falsos amigos? Esse é o tema de hoje. Olá, eu sou o Urânio Bonaldi, esse é o canal Poder de Decisão. Antes de identificar uma falsa amizade, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais informações. Em primeiro lugar, o que é uma boa amizade? Uma boa amizade é aquela amizade desprendida, aquela amizade gostosa, fácil, divertida, com quem você gosta de estar. E como que a gente identifica amizades genuínas daquelas falsas amizades? Vamos às dicas que vão te ajudar a identificar facilmente quais são as falsas amizades. Dica número 1. Falsa amizade, normalmente a pessoa, ela te critica, ela te joga para baixo. De que forma? Tudo aquilo que você fala, sempre acaba vindo uma observação, um tom de crítica. Que significa descarregar em você as próprias frustrações. Isso não é bom, isso é tóxico, você deve olhar para isso com bastante reserva. Dica número 2. Um falso amigo, ele não te ouve. Parece que você é uma pessoa quase que como translúcida na frente dele. Você fala e percebe que ele não está te ouvindo. E muitas vezes, a característica também de quem não te ouve, é quando você está ali conversando com ele, está explicando alguma coisa. E essa pessoa vira para você e fala, deixa eu falar. Ou seja, ela não está te ouvindo, ela não quer te ouvir. Essa é outra característica e também deve ser olhado com bastante reserva. Número 3, por fim. E eu acho que essa é a pior. Uma amizade falsa, ela impõe condições. Para tudo que você quer fazer em conjunto com essa amizade, ela acaba te colocando condições. Ah, vamos fazer isso se você fizer aquilo. E ai de você se não fizer. Provavelmente ela vai te dar as costas e vai retornar depois como quem diz. Se fizer de novo, não volto mais. Ou seja, não é uma amizade genuína, uma amizade gostosa, uma amizade prazerosa. As pessoas, seja uma, seja outra, devem estar felizes de estar com o outro. Essas são as boas amizades. Portanto, atente para essas três dicas. Elas são fundamentais. Tire as falcianes do seu caminho. Cultive amizades de verdade. E você vai ver que você fazendo isso, eliminando aquilo que não é bom, você vai atrair amizades muito mais sinceras e que vai te trazer muito mais alegria. Gostou do que eu falei aqui? Dê like. Compartilhe com seus amigos. Não falsos. Semana que vem tem mais. Tire as falcianes do seu caminho. 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 Amém.